Encontrei. Rapaz, entra no barco. Ainda quero que o prenda o barco? Ainda quero que o prenda o barco? Rapaz. Rapaz. Já chega. Pai? O quê? Mudou alguma coisa? A floresta agora parece diferente. Tudo está diferente, rapaz. Não penses mais nisso. Sim, pai. Agora temos que ver o barco. Aperte o barco com o barco. Impressivo. Aperte. Com eitar o barco com os радões. Aperte do barco com o barco. Aperte a perfeita. Aperte do barco com o barco. Vamos ver o barco. Vamos lá. Vamos lá. Vê-te, ali vejo a minha mãe. Vê-te, ali vejo o meu pai. Vê-te, ali chamam por mim. 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 Vê-te, ali chamam por mim.